Eu só tô lembrando aqui no começo do vídeo que o robote não gravou o áudio na hora do vídeo, então eu tive que colocar o áudio na calça que foi antes de eu gravar junto com a gameplay, e agora o Raider dormiu, então não tem como gravar de novo. Boa noite. E se eu enviar o comentário? E se eu enviar o comentário, mano? E se eu enviar o áudio no bloco? Envia, envia. Se você enviar, você vira o meu melhor. Irreduzido. Superou o lado do gás. Superou o lado do gás. Fala, galerinha do canal. Recorde. Fala, galerinha do canal Raider. Eu tô aqui com mais um vídeo. E bom, nesse vídeo, eu vou gravar a gameplay espetacular Homem-Aranha, não, Homem-Bagunzinha, com o meu cria Raider. E a nó, o grande videozinho. E aí, é... Essa daqui é a skin do Homem-Bagunzinha. Como vocês podem ver, atrás ele tem o 11. Sabe o que é esse 11, Raider? Você sabe o que significa? 11 mil vezes você fazendo bagunzinhas. Não, mano, é 11 de rata, quer falar uma boca. Rata? Nossa, eu esqueci de compartilhar a minha tela. Será que dá pra compartilhar a tela que eu tô gravando? Não, sei, mano. Eu vou tentar, corre. Deixa eu dar uma pausa no vídeo, galerinha do canal. Não, não vou dar uma pausa, não. Meu celular travou, mano. Meu celular travou tudo. Será que é o grande bloquizinho, velho? Porque se você vai... O grande bloquizinho. Vou te mandar o grande printzinho. Que printzinho, mano? Você sabe que eu tô gravando tudo isso. Você pode ser preso por pedofilia. Depois, quando você terminar de gravar, você olha o grande printzinho. Porque eu tô tremendo, mano. Porque eu tô com o mesmo prazer. Ah, não, não. Pode cortar essa cena do vídeo. Perdeu. 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 9. E se eu não consigo o emprego? Quase, mano. Ou a... A grande decepçãozinha, mano. O grande emprego. Será que eu vou conseguir o grande empregozinho? Com o dinheiro, mano. Eu vou comprar um grande carrinho. Então eu vou comprar o grande São Paulo. Então eu vou falar com o grande vizinho. Então eu vou pegar o grande empregozinho. E então eu vou fazer grandes baguncinhas. E você chama ele de Mateus ou de Faquinha? Eu chamo ele de Mateus e de Faquinha. Ah, não, não, não. Então eu chamo ele de Faquinha. Mas eu só chamo ele de Mateus quando eu vou falar com os pais dele, né? Um cacete. Ai, Deus. Quando o Faquinha, quando os pais dele descobriam que ele levou a faca pra escola, ele apanhou pra caramba. Eu escutei ele chorar e gritar lá na minha casa. Ele não xinga os pais dele. Mas isso foi, mano, a vez que ele levou a faca foi há muito tempo atrás, mano. Hoje em dia quem apanha é os pais dele. Você deixaria a mina começar o curso? Não, mano. Não sai fora, não. Fala comigo mais. Você queria ser moia? Se você acordasse mulher e rica, você me liberaria o cursinho. Mulher e rico? E rica. Aí você me liberaria o cursinho. Talvez. Talvez, mano. Não, não, não. Mas e se eu tô indo aí e cai um meteoro no carro? E se eu tô indo aí e cai um meteoro na sua casa? E se eu tô indo aí e a luz acaba? E se eu tô indo aí e eu durmo de novo e é a cor do homem? Nunca se sabe, cara. Superou o Brunei. Superou o Július. Superou o cacete. E se eu levar o grande bloco? E se eu levar o grande demissãozinho? De se descobrirem que você é transfóbico no meu contrato. Seria o... Será que eu levaria o grande expositzinho? O grande canceladozinho. Outsider. Outsider. Cacete. Existe um vídeo chamado Putz Ricardo Andrade. Existível. Putz Ricardo Andrade. Nunca gostei. Nunca gostei desse tal de Ricardo Andrade. O cara, ele fala e ele só fica falando em inglês, mano. O livro do Ricardo Andrade, cara. E se eu mover todos os meus... E se eu mover todos os meus downloads para o cartão de memória? Aí você liberaria o grande espaçozinho, sabe? Vamos ver. Aí eu vou ver quantos espaços eu libero. Você tá... Recordo. Mano, o Craio ainda tá gravando, mano. O cara tá gravando, o Atirica, esse cara com os nossos dados de venda. E se ele for o bot... Pode banir ele? Não, Doutor. Ah, não. Línguos. Crianinha. Como que... Como que pega a gravação dele, mano? Não sei. Eu vou mandar ele parar de gravar, porque eu não tô gravando o vídeo, não. Eu tô liberando espaço. E se nós dois gravarmos, fazer uma gravação, jogando o Taz no mesmo tempo? Não, peraí. Quando eu tive uma grande reação... Não, eu queria achar algum vídeo foda no YouTube pra nós reagir. A grande reaçãozinha. É, Memes, qual o nome daquele vídeo do Aparecido, mano? É... Rindo com os mitos? Alguma coisa com os mitos? Nossa, nossa, nossa. Tive uma ideia muito foda de vídeo. Fala, fala. A gente reage aos vídeos dos nossos amigos. Mas... De primeira, a gente vê fazendo o Aparecido gigante. Depois, nós, eu, Kiko, ensinando como ganhar XP no jogo do Anipis. Eu nunca... Eu nunca não sabia desse vídeo aí, como ganhar XP. Mas eu já te mostrei um monte de vezes. Eu já até te mandei o vídeo completo. Eu acho que você tá esquecido, mano. Eu não lembro disso aí, não. Não, mano. Eu te mandei o vídeo completo. Não, né? Não lembro disso aí, não, mano. Mas, Viana, acho que você tá meio maluco. Não mover a pasta da Olook. Eu acho que você tá meio maluco. Não move a pasta, não, mano. Não é só você mover o conteúdo dela, né? Eu tô falando ali. Ó, mano. Bota o paninho. Bota. Da carro. Só tirar o bote da carro. Porque eu não consigo selecionar. Não, mano. Porque ele me tira um bote da carro. Mas ele tá gravando, mano. E se ele não tiver nos observando? A raiva está até atrás. Eu tenho medo. Uau, o tampão. Porque eu tô tremendo, mano. Eu só queria um grande preguiço. Você tá com medo do bote, mano? Não, mano. Eu tô com medo, mano. Oxi! Oxi! Eu quero isso. Eu sei que você usa calça. Que isso, cara? Faz eu falar essas coisas pra de mim. Cartão SD O grande viadinho O grande cartão SDzinho Não, e se eu bater um punhetão? Mano, faz isso ou não, mano? É pecado. Que? Faz isso ou não. É pecado. Não, mano. Agora que você fala, mano. Me empiexou de isso.